Peço a Deus Onde tu viveis feliz E aquele a quem mais adores Te queira mais do que eu Quando eras minha e te quis Que te dê felicidade Proteja das coisas más Que te livre da saudade Do que deixas para trás Sinceramente Sem rancor nem fingimento Entre nós ressentimento Era coisa descabida Sinceramente Já que estamos separados Não vamos viver atados Ao passado Toda a vida Sinceramente Já que estamos separados Não vamos viver atados Ao passado Toda a vida Ó passado Só que está Por acontecer